Fala galera, Felipe Moura aqui e bora começar a edição número 361 da Brasil JTS Weekly em vídeo e também em podcast. Bora acompanhar a gente lá também, hein? E pra quem não conhece, essa aqui é uma oportunidade que a gente tem pra trazer então um monte de novidades do mundo da tecnologia pra gente discutir aqui semanalmente. E essa semana não faltam assuntos, tem muita coisa bastante relevante que a gente vai falar aqui. Vamos falar um pouquinho sobre Mozilla, sobre Microsoft, alguns lançamentos novos de diversas tecnologias e também rolou treta com inteligência artificial no Twitter, hein? Vem comigo! A gente começa falando então pra quem gosta de trabalhar com terminal, né? Eu gosto muito de utilizar ali várias ferramentas, vários comandos que a gente trabalha no dia a dia. E tem então o lançamento da versão 1.0 do GitHub CLI. A gente já comentou inclusive sobre esse projeto, agora ele tá sendo lançado como a versão 1.0 oficialmente, né? E não é o Git, né? É o GitHub. Então tu roda um comando chamado GH e aí passa os parâmetros. E é legal que tu consegue assim integrar coisas, como por exemplo, pode aceitar por requests, tu pode fazer merge, tu pode lidar também com as issues, comentários. Então é muito interessante essa abordagem e eles têm inclusive, eles trabalharam de uma forma aqui, tu consegue inclusive colocar isso com pipes, né? Fazer streams disso. Então tu consegue passar o resultado de um comando pra dentro de outro. Achei bem interessante e eles inclusive expõem aqui que eles têm uma API muito poderosa que vai abrir portas pra quem quiser utilizar a criatividade pra construir uma coisa ainda mais poderosa. E vamos falar de COBOL? COBOL, pois é, COBOL na web. Tem um projeto chamado COBWEB, que tá trazendo justamente um port aí da linguagem do COBOL pra dentro da web. Tu consegue transpilar ali e acabar executando páginas assim. E eu achei muito curioso o projeto, confesso que eu achei bem interessante, acho muito legal. Toda forma de aprendizado é muito boa e eu achei a abordagem também bem interessante, inclusive saudosa também, né? Acho que é um teste legal pra gente fazer essa experiência de abrir, de testar, de olhar e porque não também dá uma estrela lá no projeto do GitHub, que é todo open source. Bora falar de Mozilla um pouco? A Mozilla vem fazendo um movimento aqui bem delicado ultimamente, né? Muito por questões financeiras, um pouco de questões estratégicas também. E isso envolve também, é claro, acabar matando alguns produtos. E eles estão anunciando essa semana então que estão matando mais dois produtos novos. Prata-se do Firefox Send e do Firefox Notes. O Notes eu até nunca usei, tá? Mas o Send eu gostava muito. A gente já falou, inclusive, pra quem acompanha o Weakly, a gente falou há pouco tempo aí que o Firefox Send estava sendo pausado momentaneamente porque ele estava com um problema que as pessoas estavam utilizando ele de uma forma muito errada, né? O que acontece é que ele era uma ferramenta que te permitia, então, enviar arquivos muito grandes de forma criptografada e tal, tinha toda uma preocupação ao redor da sua privacidade. Porém, tinha algumas pessoas que estavam utilizando ele pra fazer phishing ou pra mandar algum tipo de arquivo malicioso, né, executável. E aí a Mozilla acabou fazendo uma pausa desse projeto e anunciou agora oficialmente que eles não vão reabrir. Então o projeto realmente está sendo abandonado nesse momento, o que é uma pena, né? E o projeto esse do Firefox Notes, eles comentam que foi um pouco de um experimento que eles fizeram também e que agora, estrategicamente, já não faz mais sentido tentar manter ele também. Esses projetos, eles nasceram no Firefox Test Pilot, que era uma iniciativa da Mozilla pra ficar lançando produtos novos no mercado e ver os resultados. A gente vai falar de videogames agora, mas já aproveitem aí e se inscrevam no nosso canal caso não estejam inscritos, cliquem naquele bendito sininho pra receber as notificações quando sai vídeo novo, que tem pelo menos 3 vídeos por semana e a gente acaba publicando aqui no nosso canal, né? E também dá um like no vídeo aqui, ou um dislike se não tá gostando também, não tem problema, né? Vamos falar aqui agora, então, de videogame como eu prometi. A Microsoft comprou duas novas empresas agora, que são empresas relacionadas a games, né? E uma delas é ninguém mais, ninguém menos que a ZeniMax, que é a empresa que mantinha o Doom e o Fallout. Então a Microsoft agora é basicamente dona do Doom, né? É mais ou menos isso que tá acontecendo agora. Então a Microsoft tá fazendo esse movimento forte aí pra trazer esses games pra dentro da plataforma Xbox, muito provavelmente, mas também da plataforma com PCs, né? E eles comentaram, inclusive, que vão manter os contratos que essas empresas já tinham. Também compraram a Bethesda, né? Aliás, eu esqueci de dizer até, a compra foi de 7.5 bilhões de dólares. Então não foi uma compra pequena, foi um investimento considerável que eles fizeram. E essas empresas, elas tinham alguns acordos, inclusive, com exclusividade, né? Inclusive com exclusividade é boa, né? Mas vocês entenderam. Elas tinham um acordo de games exclusivos pra plataforma do Playstation. E aí eles anunciaram que eles vão manter esses contratos, então eles vão manter a entrega com o prazo, inclusive. Mas que futuros games vão acabar migrando, então, pra plataforma Xbox realmente, né? E vale lembrar também que a Microsoft tá lançando, então, a nova geração, né? O seu Next Generation Consoles, no dia 10 de novembro, que são as séries X e as séries S do Xbox. E o JavaScript não para, né? Na verdade, o ECMAScript, o ES, segue evoluindo, seguem com novas propostas. E o TC39 tá anunciando aqui que eles estão evoluindo algumas das propostas. E aí eu queria comentar com vocês, que eles estão evoluindo, então, a inicialização de blocos estáticos nas classes em JavaScript. Agora foi pra estágio 2, então, tá seguindo, tá evoluindo, tá amadurecendo, né? Também o método item, pra pegar alguns itens, né? Em tudo que for indexável, também agora foi pro stage 3, né? O estágio 3 da proposta. O import assertions, foi pro nível 3 também. E dentro de internationalization, que é o intel, aquele objeto global, né? Nós temos o display names, que foi pro nível 4. E o enumeration, que foi pro nível 2. É legal ver que as coisas estão andando, que as propostas não estão paradas, né? E falando sobre propostas e novas APIs, nós temos um artigo aqui muito bom falando sobre o WebHead. Que seria, então, a interface, né? O dispositivo de interface humana. A forma como nós interagimos com o computador. E tem muito mais do que parece, né? E a web hoje tá muito ligada aí ainda à mouse e alguns outros relacionados à mouse, ligados à mouse. E teclados e algumas pequenas variações. Mas, então, surge essa nova API. Na verdade, é uma proposta que tá evoluindo aqui ainda, né? E ela se atém a focar em algumas outras coisas. Eles, inclusive, citam aqui como gamepads e teclados mais exóticos. Um exemplo, né? Eles comentam aqui que eles poderiam fazer, por exemplo, uma conexão com os controles do Nintendo Switch. E aí tu consegue fazer esse tipo de cadastro, registrar botões, registrar eventos. Achei muito interessante, acho que a gente só tem a ganhar com isso. E tomara que essa proposta siga evoluindo aí mais pra frente. A intenção deles é que entre um objeto HID dentro do Navigator. Então tu usaria navigator.hid. E pras pessoas que gostam de estar envolvidas com a comunidade, nós temos novidades aqui também. Os nossos eventos da Brasil.js. Nós temos agora este sábado, sim, esse sábado mesmo, um evento que é o Brasil JTS On The Road de Sorocaba. Que vai acontecer online no nosso YouTube. Gratuito, ó, na faixa pra todo mundo, tá? Que vai ser, então, no dia 26 ou 9, esse sábado. No sábado seguinte, nós temos um evento muito especial. Que é uma versão online da Brasil JTS. Que nós estamos chamando de Brasil JTS Live. Então, inclusive, o nosso domínio é esse, tá? BrasilJTS.live. Entrem lá, se inscrevam pra já deixar registradinho, né? Que tem lá a lista já de palestrantes. Em breve sai a grade completa também com os horários e palestras. Mas vai estar um evento sensacional, um evento de nível internacional, tá? Vai estar muito bom mesmo. Fica a dica, já coloque na agenda. Já vai lá no nosso YouTube, inclusive. E marca ali, né, pra agendar o reminder, né? Do ao vivo, que já tá tudo preparado ali. Que o evento vai rolar, então, daqui a dois sábados. Esse sábado rola o evento de Sorocaba. E depois roda aí o evento da BrasilJTS.live, né? Ambos são eventos online, totalmente gratuitos. Mas, em seguida, nós temos aí no dia 3 do 10 o evento de Porto Alegre, que também é online. No dia 17 do 10 o evento de Brasília, online também, gratuito. E no dia 14 do 11, né, 14 de novembro, nós temos o evento de Salvador. Então, fica a dica aí. Acompanhem a gente, tá? Fiquem de ouvidos antenados aí. Porque sempre tem novidades que a gente fica postando nas nossas redes sociais. É Instagram, é Twitter, é Facebook. E também, claro, nos nossos sites aqui e aqui no YouTube também, né? Lembrando que, mais uma vez, por questões de segurança e saúde, cuidem-se aí todos, né? Claro, o evento é totalmente online. Então, na segurança do celular, tudo no conforto da internet. E tem o React aqui na Weekly dessa semana também. É isso aí. Nós vamos apresentar aqui a introdução, então, do novo JSX Transform, né? Então, o que tá acontecendo é que eles estão criando uma nova oportunidade, uma nova maneira das pessoas poderem transpilar o seu código, que é a JSX, sem necessariamente importar o React. Então, o que eles comentam é que tu vai poder ter um resultado bem diferenciado ali dentro do tamanho do teu bundle, do bundle que tu gera no final. E também tu vai ter um número de conceitos que tu acaba lidando muito mais prático, muito mais simples. E eles comentam que tem algumas questões que são boas, muito funcionais, muito legais, mas tem alguns aceriscos, né? Tem alguns detalhes aí que tu precisa cuidar, algumas coisinhas que ainda não funcionam 100%. Ainda assim, vale a pena testar. E ele é pra entrar aqui na versão do React 17, tá? Então, é uma das features mais legais. Eles até comentam que não tem muita coisa nova entrando. Essa aqui é a coisa mais relevante, mas que tem um impacto bem grande. E que eu espero que as pessoas consigam experimentar mais e fazer algumas implementações que levem meio que ao limite, assim, né? Pra que a gente possa fazer mais testes e combinar isso com outras coisas cada vez pra que o usuário final tenha aí mais ganho, né? Seja em performance, seja em acessibilidade, seja em tempo de carregamento, etc. E pra quem gosta de Vue.js, nós também temos novidades sobre ele. Não é só sobre o React, não. O Vue 3.0 tá chegando aqui e agora com o TypeScript. Olha só que legal. E eles estão comentando, inclusive, que as maiores modificações, as maiores evoluções na versão 3.0 são ligadas ao Initial Render Speed. Então, o tempo da primeira vez que ele renderiza, que normalmente a primeira vez é um pouco mais demoradinha, né? E depois tem também melhorias na velocidade do update. Então, a forma como ele segue atualizando a interface. E também melhoraram o uso de memória e o tamanho do bundle. Então, foi muito focado aí na parte de performance. Mas o que é muito bom, o Vue.js sempre teve um peso muito grande, assim, foco muito grande nessa parte de performance, né? E nota-se que eles seguem fazendo esse tipo de improvement. Isso é muito legal. E ainda a gente tem um artigo que fala justamente sobre algumas outras coisas que eles estão acrescentando. Mas o foco dessa versão acabou sendo mesmo nessas evoluções. E também a implementação agora do TypeScript por dentro do código deles, né? Então, o code base deles tá todo com TypeScript. Inclusive, eles comentam que eles já atualizaram, né? Já tá tudo atualizadinho lá, utilizando o TypeScript de fato. Não é simplesmente adotando ele como transpiler e depois vamos evoluindo. Não, eles já conseguiram fazer uma implementação real do negócio. E vamos falar de Cypress também. O Cypress é muito legal. Pra quem gosta de testar, tem o Puppetier, tem outras alternativas também. Mas o Cypress é muito legal e eu acho que é uma das melhores ferramentas que tem pra teste também. E eles agora estão colocando algumas funcionalidades novas na versão 5.0 que tá vindo aí. Eles inclusive anunciaram como 5x, então deve ter alguns updates em breve entrando também, né? Mas é muito interessante que uma das coisas que eles falaram aqui, que agora a gente pode testar, então, Shadow DOM. Então, ele tem suporte a lidar com Shadow DOM. Isso é muito legal, é mais um avanço muito importante. E uma coisa bem legal que eu achei também é que tem o Test Read Twice. Então, quando um teste falha, tu pode dizer pra ele, olha só, tenta de novo, tenta de novo, né? Como é que funciona. E eu achei isso aqui muito legal. E eles estão fazendo, então, essas evoluções aí pra migra... Tem, inclusive, um documento que eles fizeram todo um guide ali de como é que tu pode fazer pra seguir, pra fazer uma evolução e fazer uma migração, né? Pra dentro da versão 5 do Cypress. E, ah, sim, uma coisa bem relevante também que eles comentam é que ele nasceu e sempre foi muito focado no Chromium, no Chrome, né? Ele sempre foi um Chromium-based. E agora ele tem a versão beta também com suporte ao Firefox. O que é uma coisa muito legal, tanto pra gente poder testar em diferentes plataformas, ou se tu não tem o Chrome instalado na máquina mesmo. E agora que tu já deu o like aqui no nosso vídeo, já divulgou o nosso vídeo nas tuas redes sociais, aí no Twitter e tudo mais, vamos falar do Twitter. Vamos falar um pouquinho de inteligência artificial também. Olha só, rolou uma tretinha bem delicada que eu vou tentar explicar pra vocês a melhor maneira que eu consegui, vamos ver. Tudo começou quando um usuário resolveu postar no Twitter um descontentamento que ele teve com o Zoom. O Zoom é uma plataforma ali, a ferramenta que a gente tem pra reuniões online, né? Então, o que ele fez? O Zoom tem uma feature que tu consegue fazer um blur ali, um efeito de desfoque no fundo, né? E ele foca só no teu rosto. E ele tava numa reunião com uma pessoa, e o Zoom tava cortando o rosto dessa pessoa, tava cortando a cabeça dessa pessoa fora, achando que fazia parte do cenário. E aí ele resolveu twittar dizendo isso, nossa, olha só, né? Que problema crítico esse aqui. E inclusive havia um viés muito forte, porque ele era uma pessoa branca, aparecia normalmente na câmera, mas a outra pessoa, que era uma pessoa negra, tava sendo cortada, né? Tava sendo decapitada pelo algoritmo do Zoom. E aí ele resolveu twittar sobre isso, botou um screenshot, e daí no screenshot ele notou que o Twitter, quando não cabe a imagem, quando a imagem é muito grande, ela era wide, né? O Twitter mostra só uma parte da imagem. E o Twitter tava mostrando o rosto dele na imagem. E aí ele postou uma outra coisa falando também sobre isso, e de novo, focou só no rosto dele. E aí o pessoal começou a especular, assim, ué, que estranho, por que que só aparece sempre o rosto dele? E começaram a fazer testes. Então eles começaram a pegar imagens, que eram bem wide, assim, colocavam uma pessoa branca de um lado, uma pessoa negra do outro lado, e o Twitter mostrava a pessoa branca. Eles invertiam os lados, postavam, e de novo, o Twitter mostrava apenas a pessoa branca, né? Ele cortava ali a foto, fazia um crop da imagem, e mostrava apenas a pessoa branca sempre, não importa qual era o lado. Fizeram na vertical, fizeram na horizontal, e daí começaram a brincar, inclusive, com contraste, que a alegação seria que o contraste era o problema. Mas pra tu conseguir inverter, até eles fizeram um teste ali do Obama e o Mitch McConnell, que são políticos, eram políticos no caso do Obama, e aí o que eles fizeram foi que eles colocaram os dois e foram mudando o contraste pra ver qual é o ponto de divisão, né? Onde é que ele inverte? E aí o Obama tinha que ficar completamente opaco, e a outra pessoa de uma maneira muito escura pra poder realmente inverter, assim. O Twitter já se manifestou dizendo que eles estão investigando, que vão abrir toda uma equipe lá pra poder trabalhar e focar em cima disso. Eles disseram que fizeram sim testes de bias, né, de vieses, antes de lançar essas features, mas que ainda assim passou esse furo, né? Claro. E eles comentaram que eles acham que tá relacionado a pelos faciais, alguma questão de iluminação e tal, mas, né, não adianta, a gente acaba vendo o resultado. E, curiosamente, inclusive, teve gente ali que postou uma foto que era o Lely e o Cole do Simpsons, né, que é um desenho de uma pessoa branca e um desenho de uma pessoa negra, e o Twitter mostra apenas a pessoa branca também. Então, ali, pô, o contraste ali é muito grande, né? E ainda assim, acontece isso aí, todos com fundo branco e tal. Realmente, é uma questão muito delicada, muito crítica, eu tô falando, rindo aqui, porque é cômico, mas é trágico, né? É o tipo de coisa que, em plenos 2020, com inteligência artificial evoluindo do jeito que tá, não deveria estar acontecendo mais, assim, né? Nós já temos uma consciência muito maior sobre esse tipo de coisa. E, ao mesmo tempo, é importante que tenha acontecido, porque veio dos usuários pra dentro do Twitter, né? Pra dentro da equipe do Twitter. E o Twitter já se manifestou dizendo que vão estudar, vão investigar, vão tentar resolver esse problema, e eu espero ver resultados muito em breve, e a comunidade tem que seguir mesmo, monitorando e criticando esse tipo de coisa, jogando no ventilador mesmo. E, com isso, eu agradeço, então, aos 11 colaboradores que foram lá no nosso GitHub. Essas pessoas foram no GitHub lá da BrasilJS e postaram na nossa issue, que é relacionada ao Weekly, justamente, né? No repositório da Weekly, pra dar ideias pra nós, dar sugestões, as novidades. Então, se tu escreveu um artigo legal, tu fez um vídeo maneiro aí, criou um demo, ou simplesmente tem o conteúdo que tu ouviu e que tu quer ajudar a comunidade a conhecer melhor, vai lá no nosso GitHub e posta lá, que isso aqui é uma Weekly colaborativa, né? Então, todas as sugestões são muito bem-vindas. Muito obrigado lá, as 11 pessoas que foram colaborar pra edição número 361. E nos vemos aí na semana que vem, e também não esqueçam, claro, do evento no sábado. A gente já se vê aí em seguida. Um abraço.